Eu, na verdade, eu fico assim, na expectativa de receber esse jornal semanalmente. Fico ansiosa por receber. Eu leio bastante, apesar de que, para ser bem sincera, às vezes eu leio o que mais me interessa no jornal. Às vezes eu não tenho o hábito de ler ele todo. Eu vou assim nas manchetes, vejo o que mais me chama a atenção, daqui a pouco alguém me sugere alguma coisa, eu volto, né? E no final do dia de sexta-feira eu leio ele da primeira a última página. Sou muito simpatizante por ele. Fico muito feliz, eu acho também um orgulho para o Rio do Campo, uma cidade pequena, ter um jornal com essa qualidade. Para nós até é um motivo de orgulho, né? Então eu vejo que quando se fala do município, ele está falando do Rio do Campo, está falando da população do Rio do Campo. Então eu acho que, lógico que é o mérito do jornal, mas com certeza para o município isso também é importante. E para nós aqui do Rio do Campo é uma honra, assim, o município do Rio do Campo, primeiro para o jornal, mas para o município também é uma honra por estar levando o município do Rio do Campo. Quando se fala em jornal A Tribuna do Vale, é o jornal A Tribuna do Vale de Rio do Campo. E é importante porque as matérias feitas são aqui da região, principalmente de Rio do Campo, que o jornal, acho que nós temos que valorizar, porque ele é o jornal da região, do município, né? Um jornal imparcial, um jornal que tem uma credibilidade muito grande. E eu, assim, particularmente, eu tenho uma paixão bem grande por o trabalho de vocês. Eu, na verdade, eu fico orgulhosa de estar recebendo esse jornal. E eu acho que nós temos que agradecer e parabenizar os profissionais por elevar esse jornal a esse patamar. Bem, manter as pessoas informadas, né, com notícias coerentes, com notícias certas, online também, que é uma inovação. Trazer as notícias para a população, não só por meio do jornal impresso, mas também online, pela internet, ao qual tem um grande número de internautas assistindo, prestigiando e se informando, utilizando esse meio para estar informado e também se comunicando. Então, com certeza, isso é fruto de um trabalho de seriedade, de um comprometimento, né, de uma empresa séria que está instalada no nosso município, aonde que as pessoas que trabalham ali dentro têm o comprometimento. Isso a gente vê que a Rua do Campo tem pessoas capazes, né, em todas as áreas, né, a gente tem gente capacitada para fazer, desenvolver esse tipo de trabalho, né. Fazer parte deste trabalho também, né, porque o município de Santa Terezinha tem uma grande circulação do jornal, não só o nosso município, mas os municípios aqui que compõem a ADR, né, os municípios vizinhos. Então, é um resultado de muito trabalho, de eficiência, de dedicação, de trabalho em equipe, de inovação e o reflexo é o reconhecimento através dessa premiação. Porque acaba divulgando o nome do município, acaba as pessoas sabendo o que está se passando no Rio do Campo, né, e pelo trabalho que o jornal está fazendo, né, eu acho que foi, né, muito importante, muito importante esse método, com certeza, né, e isso, né, traz credibilidade para o jornal. O trabalho que é feito, vamos pegar no jornal impresso, de distribuir, da forma que tem de distribuição, eu não vi outro jornal no estado, isso que a gente roda praticamente, já viajou pelo estado todo, conversa com muitos prefeitos, quando eu converso às vezes com outro prefeito, eu digo, ah, o nosso jornal lá tem praticamente mil assinaturas dentro do nosso município, e eles distribuem nas casas no interior. E aí os outros prefeitos até comentam que isso não existe em outras cidades da forma que é feito aqui. Olha, já assim, ó, esse jornal, né, já teve vários donos em Rio do Campo, na verdade, né, mas assim, depois que o Vale me pegou, a gente viu, né, o destaque que foi, né, da forma que foi trabalhado esse jornal, né, então hoje eu fico muito agradecido pelo trabalho que é feito dentro do Rio do Campo, saber que eu moro lá no interior, 13, 14 quilômetros longe da cidade, e toda semana o jornal chega na minha propriedade, e assim, eu acho que em diversas propriedades, eu acho que é mais, tem mais de, eu sei, acho mal de mais de mil assinaturas, né. Hoje, né, prestam serviço para a Câmara de Vereadores, fazendo a divulgação da sessão ao vivo, o nosso campeonato municipal, né, de futebol, transmissão ao vivo também, então, as notícias, levando não só com foto, mas levando com vídeo, que hoje isso está muito, né, realmente é uma forma rápida de divulgação da informação, um vídeo, então, coloca o vídeo lá no site, então... Por exemplo, hoje, né, a internet, né, está nos quatro cantos do município, né, Então, eu acho que nos dias de hoje, né, a importância do site, né, que eu acabei de falar, está todo mundo interligado, né. Primeiramente, eu agradeço a Deus a oportunidade de nos ter proporcionado esse momento que foi maravilhoso para toda a equipe do Jornal da Tribuna do Vale. Agradeço a minha esposa, Helenice, a você, Jean Beiger, Gustavo Heitor e Gabriele Victoria. Falando em jornalismo online, hoje o Jornal da Tribuna do Vale vem despontando como um dos meios de comunicação em destaque no meio do jornalismo online, trabalhando com notícias que atendem o nosso público, interesse, utilidade pública e um trabalho muito forte na rede social também. E essa colocação nossa nada mais é o resultado desse empenho da equipe. O Jornal da Tribuna do Vale hoje trabalha com o que há de mais moderno. O jornal se inscreveu no prêmio apresentando um trabalho que foi feito para a festa das origens do nosso município, onde nós trouxemos a cultura da nossa região, do nosso município. O trabalho feito com o nosso comércio da região aqui destacou bem a empresa Ágora do Verde com a campanha feita pela engenharia SA2, com o título de recolhimentos de embalagens plásticas de agrotóxicos e onde ficamos também numa ótima colocação, mostrando o valor, dando valor ao nosso comércio local. Nada mais, nada menos do que sete anos de trabalho, de muitas estradas percorridas dentro do nosso município e região da ADR Itaió. Nós temos que agradecerem muito aos nossos assinantes de Rio do Campo, são mais de mil famílias assinantes do nosso jornal, então a gente tem que ter responsabilidade do que se leva a essas casas. Então a gente faz por eles e por nós também. O jornal hoje vem trabalhando com transmissão ao vivo. Para finalizar, qual é o objetivo do crescimento do jornal? Seriedade, Jean. A seriedade acima de tudo, o respeito com as pessoas e a vontade de poder fazer o melhor para o próximo. O jornal Tribuna do Vale é um jornal de família, é um jornal onde a maioria dos integrantes é da mesma família, então nós temos um zelo muito grande de estar levando as informações para as residências das famílias rio-campense, teresiense, do município de Salete, Itaió, Mirindoce. Então esse é o que nós procuramos fazer, o melhor para as famílias.